Estamos em uma área fora da área de risco, então a gente tem uma área de fácil acesso entre o Córrego do Feijão e a UPA, que são duas unidades nossas que estão atuando como apoio. A área de fácil acesso, de forma que os animais que estão sendo resgatados cheguem aqui rapidamente e que recebam pronto atendimento. Estamos recebendo todas as espécies de animais, incluindo grandes, silvestres, domésticos e temos grupos de especialistas de cada grupo desses para atender os animais prontamente. Nós temos médicos veterinários realizando plantão, permanecendo aqui na instituição para receber esses animais. Todos os animais provenientes, sejam resgatados por civis ou pelas nossas equipes, chegam aqui, são triados, são medicados. Se houver algum quadro crítico que necessite de mais alguma estrutura, nós temos intensivistas e temos também um ônibus móvel que pode prover esses emergenciais e posterior encaminhamento desses pacientes críticos. E aí E aí